Estamos de volta com o futebol de Sutiã e agora vamos a reportagem da Maria Luísa Gil sobre a capoeira. A capoeira nasceu no Brasil na época da escravidão. Ela era um treinamento do corpo e da mente para situações de combate. E a musicalidade da capoeira não é por acaso. Proibidas de praticar artes marciais, os escravos disfarçavam os exercícios com música e desenvolveram a capoeira em forma de dança. Os negros colocaram a música até para ser um disfarce da própria luta, daí surgiam as músicas, as negras dançavam junto, daí é uma dança. E essa dança tipicamente brasileira é hoje um dos maiores disseminadores da nossa cultura. Todos têm que praticar capoeira, aprender os golpes em português, cantar em português e conhecer o Brasil. Então a capoeira hoje ela nasceu no Brasil e hoje ela está no mundo. E aqui em Santa Catarina a Desterro Capoeira trabalha para levar disciplina, educação e arte a pessoas de todas as idades. Aqui são todos iguais, todo mundo joga capoeira com todo mundo, canta com todo mundo, faz a roda junto. Essa é a integração. E o grupo Desterro Capoeira faz trabalhos sociais, buscando integrar as crianças, divertindo-as e ensinando a elas valores. E não só formar capoeirista, mas se ensinando de bem. Além da arte e luta, mas a gente ensina a cultura e educação que é a base, principalmente a educação, né? Que hoje em dia o nosso mundo está, infelizmente ainda está perdido, mas essas crianças são esperança e o nosso trabalho vem para isso. E olha que as crianças aprendem rápido. Os ensinamentos do professor Miúdo estão na ponta da língua. Que é uma arte, que educa, é um bom projeto que faz a gente se sentir melhor, que age com o corpo, que ajuda a gente a sair das drogas. A capoeira faz a gente ficar mais amigo uns com os outros, não entrar nas drogas, nosso convivência com as pessoas. E por mais complexos que sejam os movimentos, a capoeira aceita praticantes de qualquer idade ou sexo. Não tem perfil para ser capoeirista. Pode ser baixinho, pode ser gordinho, pode ser alto. Não tem perfil, a capoeira é para todos. Difícil não é, é só ter vontade que consegue. Vai muito da boa vontade, você querer. Se você faz o esporte com prazer, você logo se enquadra. Não é isso? Capoeira não existe idade, existe vontade. Eu sempre gostei da capoeira, sempre me interessei, só que tinha vergonha. Achava que capoeira era para homem, ficava meio de canto. Mas daí uma vez, passando pela rua, encontrei um cartaz, convidando para fazer uma aula experimental. Eu disse, ah, vou fazer, sem compromisso vou fazer. Fiz, gostei, estou até hoje, 15 anos na capoeira. E é minha vida, trabalho, vivo da capoeira hoje. E é por isso que a capoeira atinge tantos adeptos. Por ser um esporte completo, que une arte e cultura a exercícios para o corpo e a mente. Capoeira é um esporte, é saúde, é contra as drogas, é disciplina, é respeito. Então, acho que é tudo de bom a capoeira. E é tudo de bom a capoeira.